A jabuticabeira híbrida é uma das árvores frutíferas mais apreciadas no Brasil, famosa por sua exuberante florada que atrai olhares encantados. A florada da jabuticabeira, um espetáculo de pequenas flores brancas, é o primeiro sinal de que uma generosa safra de jabuticabas está por vir. As jabuticabas, pequenas frutas negras e suculentas, são um verdadeiro deleite, tanto para consumo e natura quanto para a produção de doces, licores e vinhos. O cultivo de jabuticabeira híbrida requer alguns cuidados específicos para garantir uma frutificação abundante. A poda de jabuticabeira é essencial para remover galhos mortos e estimular o crescimento de novos brotos, favorecendo uma maior produção de flores e frutos. A adubação de jabuticabeira deve ser feita com nutrientes balanceados, priorizando o uso de matéria orgânica e fertilizantes específicos para frutíferas. Plantar uma jabuticabeira em vaso é uma prática comum para quem possui pouco espaço. Apesar das limitações de espaço, a jabuticabeira pode frutificar bem em vasos, desde que receba os cuidados adequados, como rega regular, adubação e poda. A rega da jabuticabeira deve ser frequente, mantendo o solo sempre úmido, mas sem encharcar, para evitar o surgimento de doenças da jabuticabeira. Durante a frutificação da jabuticabeira, é comum observar um grande número de frutos diretamente no tronco e galhos principais, uma característica única desta espécie. A colheita da jabuticabeira deve ser feita com cuidado, para não danificar os frutos e permitir que a árvore continue a produzir regularmente. Entre os tipos de jabuticabeira, a jabuticabeira enxertada e a jabuticabeira precoce são as mais procuradas, pois frutificam mais rapidamente e de forma abundante. Para quem deseja começar o cultivo de jabuticabeira, é importante seguir algumas dicas de cultivo, como escolher mudas saudáveis, plantar em local com boa iluminação e proteger contra ventos fortes. A adubação de jabuticabeira deve ser feita periodicamente, sempre observando a resposta da planta aos nutrientes fornecidos. Com esses cuidados, a florada da jabuticabeira híbrida se tornará um evento anual esperado, proporcionando beleza e sabor ao ambiente. Além disso, o cultivo de jabuticabeira pode se tornar uma atividade relaxante e prazerosa, conectando o cultivador à natureza e proporcionando frutos deliciosos. Momento Flores Seu Jardim Virtual Seu Jardim Virtual Tchau, tchau. Sofía Jardim Virtual